Olha onde eu amanheci hoje neste sábado, com uma família feliz em todo o Brasil. Ótica Diniz, uma família feliz, não é não? Que legal, só gente sorrindo, gente pra cima, não é não? Gente que tem a certeza de que daqui pra frente é conquistar mais espaço nesse país, não é não? Sabe o que eu tô fazendo aqui? Quem vai me contar é o Fausto. Porque ele é o homem que comanda o marketing. O que é que a gente está fazendo aqui no colégio Y Bacanga, aqui no Anjo da Guarda? Você quer saber o que é? O que é que é, Fábio, o que nós estamos fazendo aqui? Zé, oficialmente as Óticas Diniz entram no dia 27 de fevereiro, a ação social do Diniz Social entra oficialmente para o calendário de ações anuais das Óticas Diniz. Você sabe, você é profundo conhecedor, que nós temos ações isoladas em todo o Brasil, ações voltadas para cuidar da visão das pessoas. E hoje, todas as Óticas Diniz do Brasil sincronizaram essa ação, uma ação que mobilizou mais de 9 mil colaboradores e mais de 900 lojas de todo o Brasil. E nossa meta é atender e beneficiar mais de 8 mil crianças com idade média entre 6 e 13 anos de idade. Agora, veja bem, aqui, vocês estão vendo aí, existem os profissionais da oftalmologia aqui. É, Zé. Tanto por parte da S-Law, que é um dos nossos grandes patrocinadores, a maior indústria de lentes oftalmicas do mundo, nós gostaríamos também de fazer um agradecimento muito especial aos profissionais oftalmologistas que se doaram para esse projeto. Hoje, a gente está fazendo todos os testes de acuidade visual e pré-exames também, né? A equipe médica também está tentando identificar algum tipo de patologia que, de repente, possa existir nessas crianças para que elas consigam ingressar na vida acadêmica, na vida estudantil, né? Com o melhor aproveitamento possível. Eu acho que é por aí que, na verdade, o empresário, com o Marione Diniz, as pessoas que compõem esse grupo, dão uma demonstração que num país como esse, que está passando por uma série de provações, nós estamos fazendo uma provação legal, mostrando que aqui, no Ibacanga, a Ódica Diniz, através do Fausto, que está fazendo essa narração para você, aqui a gente constrói coisas bonitas. A Diniz faz coisas lindas para essas crianças bonitas. Qual o recado você tem para essas crianças? Para o Brasil, porque nós vamos para o mundo todo, sob essa ação social, que são mais de 8 mil, 8 mil, 8 mil lentes que são sendo entregues. Eu acho que é um momento realmente histórico da Ódica Diniz, né? É importante ressaltar que todo o aparato oftalmológico está aqui hoje, Zé. A gente não está só fazendo os testes de acuidade visual. Nós também estamos fazendo toda a anamnese necessária para que a gente consiga identificar, de repente, problemas congênitos, problemas de ordem realmente patológica, para que essas crianças consigam ter o melhor aproveitamento possível e uma qualidade de vida melhor. Olha, veja bem, eu vou fazer um negócio para vocês aqui, olha quem está aqui do meu lado. Cada um vai dizer o nome dessa equipe, o seu nome. Silvana, Rosana, Lindalva, Magnolia, Angélica, Kelly, Miriam, Tânia, Thaís, Sérgio, Natalício. Não tem como não conhecer as pessoas que façam a Ódica mais feliz do Brasil. Ódica Diniz está aqui, tchau. Aqui no Colégio Ibacanga eu encontro o doutor Estefanoleto. Coincidência, né? Não é coincidência, biologicamente falando, é irmão do meu querido amigo doutor Beleza, doutor Hélio Noleto, grande figura humana. E eu encontro aqui, nessa sala aqui do Colégio Ibacanga, porque essa ação social da Ódica Diniz, como me disse o Faustinho, é uma espécie de uma parceria com essa associação de oftalmologistas. E ele representa isso aqui. Você é o presidente, doutor? Sou o presidente da Associação Maranhense de Oftalmologia. Agora, como é que você se sente fazendo uma ação dessa natureza, vendo as crianças, juventude, que muitas das vezes tem um rendimento escolar baixo, e muitas das vezes você percebe por que que está acontecendo. Você é o professor que não está se comunicando, não está conseguindo levar o ensinamento, e muitas das vezes não é. Os pais não percebem que os filhos estão com problema de vista. Eu acho que esse é um fato muito interessante, essa ação social, no tocante a essa particularidade. Você concorda? Muito. A gente fica muito tocado com essa situação e dá um prazer muito grande você, no papel de médico, junto com a empresa grande, que é a empresa da Ódica Diniz, poder proporcionar a esses pacientes carentes o acesso ao atendimento, que é muitas vezes dificultado pela estrutura governamental, que é falha. Você poder ter a chance de atender esses pacientes, de solucionar o problema desses pacientes, desde o começo da cadeia, quando eles precisam da consulta, até a ponta do processo, quando eles precisam do óculos. Você poder solucionar isso na sua totalidade é algo inédito, nunca visto aqui. E a Associação Maranhense de Oftomologia tem um orgulho muito grande de poder fazer essa parceria com o Grupo Diniz. E aí E aí E aí E aí Obrigado.